Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tô trazendo aqui mais uma novidade na loja, mais uma planta que nós tínhamos em mudas, e agora nós temos adulta também. Em minha opinião, uma das plantas que tem a coloração mais bonita que nós temos no site, que é a Thiago Suzuki. Olha só como tá bonita a planta. Vou mostrar pra vocês aqui, dar um close no bulbo. Tá vendo? Uns bulbos. Planta bem saudável. Já é adulta, tá? São adultas. Eu tenho até a marca aqui de floração pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Foi nesse bulbo aqui que ela floresceu. Então, planta realmente muito legal. A flor dela é essa que eu coloquei aqui na capa do vídeo, tá? Então, interessou? Acesse aí, comprarorquídeas.com.br. Além dessa, teremos outras novidades agora, no final de semana, tá ok? Qualquer dúvida é só utilizar aqui o campo de comentários do YouTube, ou mesmo entrar em contato direto via site. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Se inscreva no canal pra receber sempre as novidades e até logo!